A Anvisa aprovou o uso da vacina e de um antiviral contra a varíola dos macacos. A decisão foi tomada com base em agências responsáveis pela liberação de medicamentos nos Estados Unidos e na Europa. O pedido foi feito esta semana pelo Ministério da Saúde, depois que a Anvisa aprovou a dispensa por seis meses do registro dos medicamentos contra a doença. A vacina, produzida na Dinamarca e Alemanha, será destinada a adultos a partir de 18 anos. Já o antiviral Tecovirimate, em comprimidos de 200 miligramas, poderá ser usado em adultos, adolescentes e crianças com peso mínimo de 13 quilos. Por meio de doação do único fabricante do antiviral, o Ministério da Saúde recebeu as primeiras doses que são suficientes para tratar 12 pessoas contra a varíola dos macacos. A pasta continua negociando novas remessas do medicamento junto à empresa. As tratativas também estão acontecendo com a Organização Pan-Americana de Saúde para a aquisição da vacina. O último levantamento somava 4.144 casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil. Outras 4.653 ocorrências ainda estão sob suspeita. Esta infectologista acredita que os remédios vão ajudar a combater o avanço da doença. A gente utiliza para casos graves, aqueles pacientes que hospitalizam, que têm situação de doença grave. É uma ferramenta a mais para a gente tentar evitar letalidade. Porque essa cepa que circula, ainda bem que ela é a menos letal, ela tem 1% de letalidade, mas algumas pessoas podem vir a complicar.